Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, hoje a gente vai pegar o Taycan CT e o Ford Fiesta Hashtag 14. Loja do Forzatom, eu gosto desse carrinho aí, esse Cupra. A Aventador ali é boa, né, S1. Placa de perigo, vale tudo S2. Esse Rimac aqui, ele está com pneu off-road, tá? Meu Deus, marca o local, senão você vai ficar perdido aqui. Bora, Rimac, agora vai, hein. Rimac, vai Rimac, 400 e... 62, mano. O Rimac vai, velho. Esse aqui é o Rimac, área de drift. Vale tudo S2, tem que fazer 100 mil pontos. Vamos lá, eu vou de Ferrari. Ferrarizinha, fórmula, drift. Joga a quinta marcha, mano. Quinta, quarta marcha aí. E tome cuidado. Porque na terra eu acho chato, viu? Eu já sou ruim para fazer drift na terra ainda. Meu amigo. O pessoal está falando aí que a área... Que a caçar o tesouro está difícil, eu não cheguei lá ainda. Vai, vai, vai. 100. Pronto, 100. É meio chatinho esse aqui, tá? Eu tenho um Nissan também, o 350Z de drift, classe A. Mas o Fórmula Drift vai. Corrida de Rally, classe C. São três corridas com essa foto aí, ó. Está compartilhada a turnagem do Bronco. A loja do Forza Tom só vale a pena você focar nela no... É... no final do ano, né? Que eles colocam uns carros lá que... Olha aquele Bronco vermelho, que bonito. Eles colocam uns carros que... Que são do sazonal, né? Aí a galera que tem muitos pontos faz o limpa, né? Mas, assim, para pegar o carro que tem na loja... Eu não pegaria, não. Agora, gente, acelera aí. Olha aí, o Bronco eu acho um carro muito bonito. Eu acho muito bonito. Não sou fã desse estilo de carro, não. Mas é... da hora, viu? É bonito, é bonito. Capota Lux aqui, ó. Capota Lux. Essa na frente aqui, eu acho que é uma... É uma Silverado? Não sei não. Bora. Opa, beleza. No sazonal é bom baixar a dificuldade para todo mundo completar. É verdade. Ah, a dificuldade aqui... A dificuldade aqui... Obrigadão pelo like aí, viu, gente? Tamo junto. Na descrição aí tem lista de dicas, viu? Do Horizon, do Motor Esporte. Dá uma olhada aí depois. Aqui no sazonal não tem como mexer, não. Na dificuldade, não. Não tem como alterar, não. É, no sazonal eu acho que não, né? Eu acho que no Event Lab tem. O Bronco ao vivo deve ser bonitão demais. Eu nunca vi. Eu nunca vi um carro desse aqui ao vivo. O bicho é bonito, viu? Eu não sou muito fã desse estilo de carro. Não, mas um desse aqui eu teria. Opa. Olha a caminhonete vindo. Na velocidade. Ixi. Bora. Esse carrinho aqui é classe C, mas ele anda, viu? Bicho, esse pneu off-road na terra é bom demais. É o pneu... Esse aqui é o verdadeiro pneu de Rally, né? É o verdadeiro pneu de Rally. Porque o pneu de Rally lá... Que deveria ser chamado de intermediário, né? O pneu de Rally. Bora, Bronco. Vou falar pra você ver. A concorrência não bate um gráfico desse, não, viu? A concorrência não dá conta de bater esse gráfico aqui, não. Chama. Bora, Bronco. Bora, Bronco. É... Mesma corrida. Ah, entendi. Nossa, eu fico olhando o chat, olha aí. Vou é perder a corrida aqui, tem que começar tudo de novo. Meu Deus. Olha a ponte, olha a ponte. Cuidado. Corrida de estrada. Classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o BRZ 2013. Subaru. Olha lá, esse acerto Costa Eva aí, véi. Eu tô curioso. Eu vou olhar depois o gráfico aqui do jogo, mas eu acho que não tá no extremo, não. Oi, 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 Léomi, beleza? Boa tarde aí, galera. Olha o tanto que esse carrinho aqui é bom, ó. Ele é um bom carro na classe B. Classe B dá pra... Dá pra fazer uns modelinhos tração traseira, né? Purista e tal. Sem colocar aero do Force, esses treinos. Vou experimentar fazer isso, viu? Porque eu tô testando na classe A. Eu tô gostando muito do Alfa Romeo Giulia. Nossa, o carro ficou muito divertido de andar. Tem a mesma potência e peso e aderência dos tração nas quatro rodas. A única diferença é que tem que tomar mais cuidado na aceleração. Ficou bom demais. Deu um gás no jogo. Eu quero testar outros carros. Aí a gente faz aquele lobbyzinho de só carro purista. Só carro puro. É a pegada. É a pegada, Bueno. É top. É top. Top 10. Aí eu faço um top 10 pra galera. Fala aí, André. Boa tarde. Online do Sazonal eu consegui vencer com... Sério? Qual é os carros da corrida lá, André? A André joga de volante e ele tá ganhando corrida de volante no Horizon. Brabo. Ô, aqueles 400 metros na placa lá, meu irmão. Eu vou falar pra você. Eu consegui com o Rimac. Você pode pegar um quilômetro de distância, tá? É um quilômetro de distância, velho. Aquela placa lá vai com o Rimac, Gesco, Runge RS200, classe S2 e acelera sem dó. Sem dó, porque, mano... 460 metros. Eu fiz 462, só pra você ter ideia. Difícil, viu? Ai, ai, velho. O Fosso, eles gostam dessas pegadinhas. Corrida de estrada, classe S2. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado a Porsche, Faganizonda, Ferrari FXX Car, Bugatti Divo, Brabant. Bora lá, bora, Flames. Boa tarde, sou novo no game. Esse evento dá o quê? Esse aqui é os eventos que dão carros raros, tá? Carros que você não consegue comprar na loja do jogo e que você só... Por exemplo, esse Porsche aqui que eu tô andando, Esse carro aqui, a gente pegou ele em um desses eventos, entendeu? Aí, se você não pegou, você tem que tentar comprar no leilão. Ver se alguém tá vendendo. Você tem que ver se alguém tá vendendo no leilão. Caso ninguém esteja vendendo no momento, você vai ter que esperar outro evento desse aqui pra pegar outro carro. Esse evento que tá rolando agora tá dando uma Porsche Macan e um Ford Fiesta hashtag 14. Dois carros aí que são raros. Pra fazer esses eventos aqui, é só você... Se liberou aí pra você, ó. É... Escreve... Olha na descrição do vídeo ou escreve aí no chat aí, exclamação, FH5 dicas. Vai aparecer a lista de dicas pra você e veja como é que você faz pra baixar a tunagem. Veja o vídeo de como baixar a tunagem. Aí, tipo assim... É... Os carros que eu falo aqui pra cada um dos eventos, você pega eles. É, tem que ficar... Tentar pegar no leilão, né? Se for um carro que você gosta muito, tem que ficar tentando. Que nesse carro aqui, meu... Se eu tivesse perdido esse carro aqui, eu ia ficar triste. Porque é... Você tem que ficar umas meia hora lá no leilão, né? E nem todo mundo consegue sniper, né? Aí, olha... Tem lista de top carros no canal. Tem dicas de assistência. Como você faz pra baixar a tunagem. Se você quiser aprender a fazer, também tem dicas de como aprender a fazer. A playlist aí de dicas do Horizon 5, ela tá... Recheada. É... É isso. Nem todo mundo sabe sniper um leilão. Ele mandou duas vezes, né? Nem todo mundo... Foi duas vezes. Bora. Desafio de foto. Fotografe qualquer Lamborghini em Lagran Caldeira. É nessa localização aqui, mano. É só tirar a foto da Lamborghini. Corrida online. Tá compartilhado o hashtag 44. Pera aí, menino. Já, já eu respondo aí. Vocês têm que ver que eu tô... Eu tô ao volante. Nossa, mas aí que corrida sem graça, viu? Não faz barulho de nada essas bombas aqui, moço. Vai. Quieto. Bora, sai da frente. Sai da frente! Termina logo essa corrida aqui. Eu não gosto desses carros elétricos, não. Esses BYD aqui. Cadê os advogados de carro elétrico? Bora, acelera. Acelera, acelera. Obrigadão quem tá seguindo aí. Tamo junto. Menino, eu tô... Eu tô passando marcha aqui. Esse carro não tem marcha, não, hein? Oh, meu Deus. Eu tô aqui reduzindo marcha aqui, gente. Ai, ai. Tô passando marcha aqui do carro. É por isso que eu não gosto disso aqui, moço. Quieto. Tô passando marcha aqui, moço. Isso aqui é uns bagulhos sem graça. É o tal do carro elétrico, viu? Vamos lá. Concentrar aqui. Vou me manter na... Manter na ponta aqui pra gente conseguir levar esse... Essa pontuação. Bora, bora. Acelera. Manda braba. Ah. Concordo. Bagulho sem graça. Isso aqui eu não gosto, não. Eu quero espirrar. Do nada. Bora, bora, bora. Agora vai. Tá ganhando. Nossa, eu reduzi na marcha aqui, velho. Ai, ai. Vai, carro. Vai. Dei. Pronto. Levamos, levamos. Obrigadão que tá seguindo aí. Bora fazer o Fusatom. Obtém e dirija um link CO03+, 2021. Olha ele aqui, mano. Tá compartilhada a configuração de tunagem dele, tá? Gaste 60 mil em aprimoramentos. Mano, é só você encher de peças até dar 60 mil. Aí você sai e compra. Agora a gente tem que vencer uma corrida de rua. Corridas de rua são essas que tem um ícone roxo. Nunca assisti seus vídeos de tunagem do Motorsport, mas ainda tenho dificuldade de acertar o carro para ele ser mais rápido de curva. Tem alguma dica? Cara, teria que olhar as peças que você tá colocando nos carros, né? Porque cada carro tem o seu nível de aderência. Talvez o carro que você tá colocando as peças aí não atingir o nível de aderência para a classe dele, entendeu? Aí pode ser isso. Você tem que colocar pneu slick de corrida, redução de peso, aerofólio do Forza. Até atingir a... Olha esse Porsche aqui que bonito. Até atingir a aderência, entendeu? Agora, se você exagerar demais no nível de aderência, o carro vai ficar com muita aderência e menos potência. Então você tem que achar o equilíbrio certo. Eu recomendo você olhar o vídeo de como copiar peças dos jogadores. Se você achar algum carro da classe que você gosta lá no modo rivais. Por exemplo, você vai fazer um carro da classe S. Olha, vai no modo rivais, que eu ensinei como baixar as melhores tunagens. Baixa a tunagem de algum carro lá que seja top, que compartilhou a tunagem. Olha o vídeo de como copiar as peças. Aí você copia as peças e escreve os números de potência, peso, potência e peso e aceleração de S lateral. Aí você tenta fazer outros carros que tenham essa mesma média. Vai ter carro que vai ser mais pesado, que vai ter mais potência. Vai ter carros que vai ter menos potência, mas vai ter mais aderência. E assim por diante. É desse jeito que a galera faz. Porque, por exemplo, tem a galera que só gosta de andar com aquele Porsche GT1 na classe S. Aí vamos imaginar que você fez aí uma... Você fez uma Ferrari que é só um segundo mais lento do que ele. Você já consegue ganhar corrida no modo online. Tem a galera que fica presa a um carro só, só porque ele tá lá no top 1 do modo rivais. Mas tem um modelo que é um segundo mais lento ou que anda melhor em outro tipo de pista. Entendeu? Aí dá uma olhada nisso aí, que isso aí faz toda a diferença. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso certinho. Com todas as classes do Mortal Flop. Agora a gente tem que tirar uma foto do Link CO. É só tirar a foto do carro, mano. Vamos fazer aqui um Event Lab classe A. Tá compartilhado o Jeep classe A. Vamos lá. Vamos ver se esse evento aqui é pelo menos bom, né? Vamos ver se o evento é pelo menos... É uma volta... Ah, duas. São duas voltas aqui nessa corrida. Parece ser uma boa corrida, hein? Vamos ver se é evento de rali. E aí, meu filho? Não vai frear, não? Esses... Ah, mas o cara... Pera aí. Ah, não é no assalto? Não, é na terra. Não é possível, hein? É na terra, é na terra. É mista, né? Aqui já é melhor um pneu de rali do que o off-road, né? Talvez. Bonito esse evento desse cara aqui. Legal, viu? E essas bago de proteção aí? Olha que bonito aqui. Ô, velho. Os caras são muito criativos, viu? Eu não dou conta de fazer isso aqui, não. Os caras são criativos, viu? Olha isso. Tirando aquela parte do asfalto lá, o evento é legal. Rapaz, esse... Ó, vou falar pra você. O Horizon 6 vai virar um GTA, viu? Com esses Event Lab. Vai levar esses bagulho e tudo pra lá pro Horizon 6. E mais o que a galera vai fazer no Horizon 6, vai virar um... Um GTA ainda isso aqui. Certeza, velho. Ainda mais que os carros aqui, os carros da vida real. Dá pra fazer, mas por enquanto eu acho que tá muito bagunçado. Muito mal dividido. Às vezes você entra uns eventos nada a ver. Eu não sei pesquisar ainda, não. Agora em um Flames vai falar... Ah, mas você não vai fazer meu evento, né? E é bugado por enquanto, né? É meio bugado. Nossa. E o evento do jogo lá? A gente foi fazer um evento do menino aí. Ainda bem que ele pagou pra jogar, viu? O evento ruim. Ai, velho. Pelo amor de Deus. Os caras é paia. Gostei, viu? Dessa corrida aqui. Legal, legal. Mas eu acho que eu deixaria só terra, né? Só na terra mesmo. Tem como aumentar, né? O nível de aderência da... Da pista do evento, né? Parece que tem como mexer até na gravidade, né? Eu vi o AR12 Game fazendo um vídeo... Sobre a física do Forza, né? Mexendo na gravidade. Gostei desse evento aqui, tá? Muito, muito da hora. Parabéns. Terminamos o Forza Tom. Vão. E... Muito. Vão. Dizinho. Obrigado.